Sorrindo à toa, conhecida que me ligou aqui agora me oferecendo um plano funerário pra me pagar caixão por mês, 40 e alguma coisa. Rapaz, eu faço tudo na minha vida pensando no próximo, entendeu? Não é possível que quando eu morrer eu não vou achar alguém que me dê um caixão. Então é porque hoje em dia quando você morre, se a família não tem coisão, qualquer prefeitura é obrigada a lhe dar um caixão. Rapaz, meu amigo, eu acho que quem paga plano funerário é muito besta. Rapaz, porque você tem que fazer coisas boas, é comer bem. Pega esse dinheiro que você paga esse plano funerário, compra de carne pra você comer, esse negócio de um filho dizer que paga caixão pra mãe, isso é uma desgraça. Pai, paga um pano de saúde pra ela que é muito melhor, rapaz. Porque quando morrer joga em terra, não é uma rede em terra, rapaz. Já pensou o cara pra pagar caixão, rapaz. Deus me livre de negócio de pagar caixão. Não vai com seu caixão pro inferno, rapaz. Que pra mim quem paga plano de funerário é gente ego, abestado. Porque se você é um bom cidadão, uma boa pessoa, você não vai ser enterrado numa rede, não, rapaz. Rapaz, pelo amor de Deus, pagar caixão. Rapaz, eu pago uma rapariga, eu pago qualquer diabo, eu pago qualquer coisa. Mas pra mim, pagar caixão, meu amigo, pago não, meu amigo. Todo respeito não pago, não. Não é possível com o que eu tenho, não dá pra me enterrar, rapaz. E até porque se eu começar a pagar esse diabo hoje, eu passar 20 anos, 20 anos pagando caixão, vai dar mais de 20 mil. Dá pra comprar uns 50 caixão. Deus me livre, pago não. Pra mim, quem paga plano de funerário é muito besta. Eu não pago, eu não pago. Mas nada conta. Você faz o que você quer com seu dinheiro, né? Eu mesmo não pago não. Porra de caixão. Ah, se fuder com caixão. Eu não pago, eu não pago.